Eu sou a Milly e eu sou a May. Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje vai ser muito épico, muito mesmo. Por quê, Milly? Porque hoje vai ser troca de looks em inglês. E hoje nós vamos ter uma convidada bem especial, que é a professora de inglês da Milly. E ela vai entrar agora em 3, 2, 1. Hello, eu sou a Teacher Amanda, sou a professora da Milly. E hoje nós vamos fazer um desafio de looks. Eu vou precisar falar o nome das roupas em inglês, o nome das peças de roupas em inglês. E a Milly vai ter um tempinho curto pra pegar as peças certas e montar o look que a Teacher falou. Isso mesmo, Teacher Amanda. E eu conto com a ajuda de vocês, pra vocês torcerem por mim, pra eu acertar tudo, hein? Afinal de contas, eu comecei o curso há pouco tempo, então eu posso esquecer de muita coisa, né, Milly? Isso mesmo. E pode ficar muito engraçado, porque se a Milly esquecer do nome de alguma peça, ela vai colocar tudo trocado. Então, já pensou? Só que nós temos, gente, e eu tenho uma novidade que a Milly não sabe. Olha só a cara dela de surpresa. A cada look que ela acertar, ela vai ganhar R$50,00. Isso. Ela não sabia disso, agora ficou feliz, né? Já pensou? Então, gente, de acordo com o tempo, ela pode ganhar de R$150,00 a R$200,00. Será que a Milly vai conseguir? Então, bora lá! Então, bora, pessoal? A Titi e a Amanda vai me falar a peça, e eu tenho um minuto e meio pra descobrir que look é esse. E nós estamos aqui, pessoal, eu tô filmando aqui. A Milly está ali, olhando a Titi e a Amanda aqui, pessoal. E nós vamos começar agora. Bom, vamos lá, vamos começar pelo first look, pelo first outfit, o primeiro look, hein? Vou começar com o fácil, hein, Milly? Vou te ajudar um pouquinho. Então, o primeiro vai ser... Black plaid skirt, grey shirt, and a black purse. Lembrei de nada. É assim mesmo, pessoal. Ela falou que não lembrou de nada. Será que ela vai colocar tudo trocado? Ai, meu Deus do céu! Então, bora lá! Começar aqui com o temporizador em 3, 2, 1 e... Valendo! Vai, Milly! Corre, corre, corre! Pelo look, pode look! Vai, Milly! Corre, corre, que o tempo tá correndo. O tempo é curto, Milly! O tempo é curto! Vai, vai, Milly! Gente, a Arara está ali com todos os looks, galera, que ela tem que colocar. Milly, nessa velocidade você não vai conseguir. Anda, corre, corre, corre! Corre, Milly, o tempo tá acabando! Ai, meu Deus do céu! Um minuto! Eu só tenho um minuto! Vai, vai, vai! Corre! O que você achar, o que você achar que ela falou, você bota! Então, faz muita parada! Corre, corre! Anda, corre, corre, Milly! Corre, corre! Corre, corre, corre! Menos de um minuto! 46 segundos! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Anda! Anda, 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 Milly! Não vai dar tempo! Ai, meu Deus do céu! Tô nervosa! 30 segundos! Anda, corre, corre, Milly! Não vai dar tempo, pessoal! O pessoal torce aí por ela! Coloca bastante comentários, gente, pra poder ajudar ela! Coloca aí nos comentários se vocês sabem que look é esse, galera! Coloca aí! Ela tá tirando um botão ainda! Olha, tem que colocar o botão, hein? Senão não vai ganhar! 6! Tem que se arrumar direitinho! 10 segundos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Acabou o tempo! Não dá pra pôr um botão! Acabou o tempo! E a Milly, gente, ela não conseguiu colocar todos os botões! Ah, mas eu botei a roupa, então eu posso botar o botão, né? Mas, assim, é se arrumar! A tarefa é ficar arrumadinha, galera! Então ela não colocou todos os botões! Mas vamos ver se ela acertou! Agora ela vai aparecer pra Titiramanda! E a Titiramanda vai dizer se ela acertou ou não, pessoal! Então... Ela falou três coisas! Eu acho que eu botei! Não sei se não! Será? Será? Então, aparece lá, Titiramanda! Ela tá terminando de se arrumar agora, pra ela aparecer arrumadinha pra Titiramanda, pelo menos! Como vocês viram, gente, é uma roupa em cima da outra! Óbvio, galera! Que ela não ia trocar de roupa na frente de vocês, né, gente? Então, ela coloca um look em cima de outra roupa que ela já está, né? Que é uma camiseta preta e um short preto que ela tava vestido! Olha, em direita a gola aí, pra aparecer arrumadinha, em frente pra Titiramanda! Então vai! Será que o look dá certo? Vamos lá! Em três, dois e um! Vai! Aparece pra Titiramanda, pra ela te ver! Será? Bom, então vamos conferir o look da Millie, esse outfit! O black plaid skirt, certíssimo! Essa é xadrez! Então xadrez a gente fala plaid! A grey shirt, a camisa cinza! Hum, mas a Titir falou três coisinhas, certo? A Titir pediu um accessory também, que era black purse, a bolsinha preta! Mas pelo menos o outfit, o look aqui, você completou, né? Completa agora o look, completa! Isso! Vai e bota a bolsinha agora! Agora está certo, Titiramanda? Agora sim! Agora sim! A black plaid skirt, grey shirt e a black purse! Certinho! Ah, então quase que você assustou ele quase! Por uma bolsinha! Tem como usar a bolsa! Ah, que legal! Então agora, galera, vamos para o próximo look! Bom, agora vamos para o second outfit, para o segundo look, ok? Vamos dificultar aos poucos! Ok! Então vamos lá! Yellow shorts, uma sunflower shirt and white purse! Cadê? Bota aí! Bota aí! Bota aí! Decorou, né? Eu acho que ela sabe o que é, pessoal! Então agora vamos para o temporizador! Em três, dois, um e... Começou! Vai, Milly! Vai, Milly! Corre, Milly! Será que é isso, galera? Será que é... Tem uma bolsa para mim! A bolsa está agarrada, galera! Ela não está conseguindo tirar a bolsa! Ai, meu Deus do céu! E agora? Corre, Milly! O tempo está correndo! Um minuto e dois! Meu Deus do céu! Ela jogou as bolsas todas no chão! Não consegue tirar a bolsa! Conseguiu, conseguiu! Vai, Milly! Vai, Milly! Você consegue, Milly! Nós acreditamos em você! Pessoal de casa que está torcendo pela Milly! Coloca aí! Todo mundo coloca nos comentários! Torçam por ela para ela poder acertar todos os looks! E lembrando que o look completinho! Ela vai ganhar 50 reais! Então vai, Milly! Vai, Milly! Que você consegue! E lembrando também, gente! Que ela está com outro look neutro e mágico! Um look todo preto! Já? Já está pronta? Já? Antes de acabar o tempo! Olha! Ainda faltam 30 segundos! Quer terminar de se arrumar tranquilamente? Olha! Tem um espelho ali, ó! Para você poder se olhar direitinho! Ali, ó! Olha, gente! Ela se arrumou muito rápido dessa vez, gente! Ela também vai gostar? Ah, tranquilo! Isso não tem problema! É importante que você pegou o look certo e colocou ele! Olha! Está até pedindo o cabelo, gente! 3, 2, 1 e... Acabou o tempo! Acabou o tempo, galera! Desligando aqui o temporizador! E agora nós vamos ver... Se a Titi e a Titi e a Amanda vai aprovar ou desaprovar esse look dela! A roupa preta só está aparecendo aqui em todos os lugares! Não, não! Não tem problema a roupa preta aparecer, né? É! 3, 2 e 1 e... Apareça pra Titi e a Amanda! Pra ela ver se o look está correto! Bom, então vamos conferir esse outfit da Emili, o 2º outfit! Começando pelo Yellow Shorts, ok? Pela Sunflower Shirt, perfect! E pela White Purse! Dessa vez a Emili não esqueceu da Purse! Certa tudo! Certa tudo! Aê! Parabéns, Emili! Então você acabou de ganhar quanto? 1 real! Tá certo? 50 reais! Parabéns, look completinho! A Emili acertou tudo! Olha, gente! Que legal! E lembrando a vocês, galera! Que... Essa é a aula da Titi e a Amanda! As aulas dela são assim, dinâmicas, gente! E tudo que a criança gosta! Então a Emili gosta muito de looks e de se arrumar! Ela gosta muito dos looks da Shen! Então a Titi e a Amanda teve a ideia de fazer essa aula super divertida! Agora a parte dos 50 reais, gente! Isso daí foi meu, tá? A da mãe aqui que inventou essa brincadeira pra deixar a Emili mais empolgada ainda! Então, vamos embora para o próximo look! Pessoal, a nossa Arara ainda está lotada de looks da Shen! Todos os looks são da Shen, galera! Temos aqui, olha, vários, vários looks! E a Titi e a Amanda ainda tem muita coisa pra escolher! E a Titi e a Amanda vai ter direito de escolher mais um look! E a Emili tem um minuto e meio pra poder acertar! Então vamos para o próximo look! Bom, agora vamos para o third outfit! Pro terceiro look, hein? Vamos ver se a Emili vai acertar esse daqui! Vamos lá! Então, a primeira peça é um hard jeans pants com uma t-shirt, uma hard t-shirt e de accessory um hat, a frog hat. Ok, Emili, você já sabe o que é? Já? Em 3, 2, 1 e temporizador! Vai, Emili, vai, Emili, corre pra dar tempo! O minuto e meio passa muito rápido, galera! E vai aí, gente, mandando vibrações positivas pra Emili poder conseguir trocar de roupa bem rapidão! E conseguir ganhar mais um look, galera! Vai, Emili, vai, Emili, que o tempo tá passando! Corre, corre, corre! É com 7, vamos ver! 1 minuto e 7, 1 minuto e 6, tá passando, Emili! Você tem certeza? Olha, dá tempo de você pensar isso e realmente é isso, Emili, pra você não perder, hein? Então, vai correndo e pensa direitinho se realmente... É, tá muito estranho, tá bom? Não, não tem problema em ficar estranho, não, porque vai ficar estranho, porque você tá com uma roupa por baixo pra poder fazer esse desafio! Então, não tem problema aparecer o preço de baixo! É pra aparecer mesmo! Então, corre, Emili! Será que ela vai acertar, galera? Será, será? Ou você vai colocar tudo trocado? Corre, Emili, corre, Emili! Gente, ela tá até pintando o cabelo! Ela tá muito segura! Eu tô achando ela muito segura do que tá fazendo, galera! E ela ainda tem 19 segundos e o tempo tá passando muito rápido! Ela ainda tá ali ajeitando e arrumando, tá muito tranquila! Eu tô achando Emili muito segura! Espero que ela tenha acertado tudo e vocês também, né? Que esse seja o look que a Tietira Amanda pediu pra colocar! Deixa eu parar aqui, desligar o temporizador! E agora, Emili vai ficar na frente da Tietira Amanda pra Tietira Amanda dizer se realmente ela acertou esse look! Olha, galera, é esse look aqui! Em 3, 2, 1 e... Aparece pra Tietira Amanda! Será que ela acertou, galera? Será? Vamos ver, vamos ver então! Vamos corrigir comigo esse look da Emili? Bom, o Heart Jeans Pants, correto! O jeans com coraçõezinhos, com heart! A T-shirt também! Uma T-shirt com heart! Heart T-shirt, a Emili tá toda de heart! E o Frog Head! É... Não sei se é a Tietira que acertou no estilo, né? Eu acho que ficou... Ficou diferente! Mas tá tudo certo! Então está tudo certo? Sim! A Emili ganhou, pessoal! Aê! Aê! Parabéns! Aê! Ficou muito engraçado esse look, hein, Tietira Amanda? Mas é por isso que eu pensei que a Emili tinha errado! E ela acertou! E ganhou mais um real! Ganhou quanto? Cinquenta! Cinquenta reais! Parabéns! Parabéns! Então agora vamos para o próximo look da Shein! Pessoal, como o vídeo está muito divertido, eu pedi para fazer mais um look, então vamos lá! Bom, vamos então para o próximo outfit, para o próximo look. Esse aqui, a Teacher vai colocar coisas um pouco diferentes, que talvez não vão combinar. Vamos ver se a Emili vai dar uma bugada, hein, Emili? Agora vai ser um challenge, agora vai ser um desafio. Bom, vamos lá! Então, as peças são uma pink plaid skirt, uma yellow knitted shirt e uma pink purse. Ok, minha? Já sabe o que é? Não! Então, bora, 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 coloca o tempo em três, dois e um e... Foi! Começou o tempo um minuto e meio, para ela poder adivinhar e acertar qual é o look que a Teacher Amanda mandou ela vestida, e ela só tem um minuto e meio, para acertar e vestir corretamente, hein? Ok, ok, então vai colocar rapidão, rapidão. Gente, dessa vez, ela não está muito segura do que está acontecendo, do que ela está vestindo. Será que ela vai botar tudo trocado na área? Será, será? Mas a Teacher Amanda falou que não vai combinar muito, que ela pode ficar meio que bugada. Então, pode ser que esteja trocado mesmo, gente, as cores... Então, talvez a Minha tenha acertado mesmo, pessoal. Então, coloca mais tempo nos comentários aí, que vocês estão torcendo pela Minha. Coloca assim, vai, Minha, vai, Minha. É, então, pessoal, ela está aqui dando uma conferida no... Olha, eu gostei, viu, dessa combinação. Ainda faltam, pessoal, 20 segundos, 23, 22, 21, 20 segundos, pessoal... Ih, não está nem se arrumando. Não, não tem problema o cabelo, o negócio é o look, Minha. E essa bolsinha também, gente, está muito barbigão. Eu gostei, viu? Você pode até sair com esse look, hein? Gostei dessa combinação. Está muito barbigão, pessoal. Gente, e ainda nós temos a... Acabou o tempo! Foi muito rápido. Acabou o tempo muito rápido, galera. Então, eu vou aqui desligar o temporizador. E agora a Milly vai aparecer na frente da Teacher Amanda, que vai dizer se está correto ou não o look dela em 3, 2, 1 e vai! Bom, vamos lá, então. Vamos ver esse áudio. Ah, a Teacher não é tão ruim assim, né? Não é tão... Não sou tão ruim no estilo. Bom, vamos lá. Você pegou uma pink skirt. A color, a cor está certa. Porém, a Teacher falou uma pink plaid skirt, que era uma xadrez. A yellow knitted shirt. Super, super correto. Inclusive, é uma palavrinha um pouco difícil, né? Knitted, porque ela é de tricô. E a pink purse. Ok. Ah, eu acho que valeu. Vai, eu acho que valeu. Não, foi só uma palavrinha que a Milly esqueceu da skirt. Então, pessoal, a Milly errou a saia. O resto, ela acertou tudo, pessoal. Eu achei que é porque é a saia rosa xadrez. Xadrez. E ela pegou a saia de couro rosa. É muito parecida a palavra. Eu acabei de aprender o que é xadrez. Isso mesmo. Então, ela aprendeu uma palavrinha nova, que é xadrez. E ela não se ligou nisso. Por isso que ela acabou trocando. Mas ela foi muito bem em inglês, em todas as palavras. Em Milly está de parabéns. Mas, como o desafio correto é você acertar tudo 100%, você não ganhou em R$50,00 dessa vez. Põe, 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 põe. Pessoal, esse desafio foi muito, muito divertido. E vamos chamar, se vocês deixarem muitos comentários, muitos likes. A gente já manda de novo pra fazer esse desafio mais vezes. O Instagram dela vai estar aqui embaixo. Eu quero ver todo mundo indo lá seguir, hein? Isso mesmo, pessoal. Então, coloca bastante comentário. Eu quero esse desafio novamente. Se vocês quiserem que a Titi e a Amanda volte aqui pra poder brincar com a gente. E se vocês quiserem também conhecer esse super e legal curso de inglês, que é da Titi e a Amanda, vão lá no Instagram dela conhecer, que é mega divertido, hein? E é a sua cara também. Bom, gente, eu amei participar desse challenge, desse desafio aqui com a Milly. Comentem aí se vocês já sabiam o nome dessas peças em inglês. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo e até a próxima. Bye, bye! Bye, bye!